Meu nome é Flaime, sou Henrique, sou empresário, nasci na cidade de Colorado, no interior do Paraná. Crescemos ali com a vida pacata, numa cidade muito pequena, uma vida pacata, sem perspectiva de vida, de crescimento. E também cheguei aqui em São Paulo, e aqui em São Paulo eu fui trabalhar de empregado, na época eu era pintor, comecei na construção civil, até abri um negócio na época de um ramo de pintura, era um pequeno negócio. E ali eu comecei a trabalhar, comecei a desenvolver um pouco esse profissionalismo, só que eu comecei também junto a adquirir dívidas. E ter funcionários, comecei a ter alguns funcionários, cheguei ao ponto de ter uma dívida de mais de 100 mil reais, e fui pedir um dinheiro emprestado pra ele, pra esse amigo. E ele, vendo aquela minha situação, ele contou a história dele, a experiência que ele teve, e aí ele me fez um convite pra vir à igreja. Na época era uma campanha de Israel, e eu fui pra igreja, recebi aquele convite, e eu falei, eu vou lá. E cheguei vendo lá os testemunhos, vendo que o homem de Deus ali, a proposta do altar, e eu falei, poxa, eu posso mudar a minha vida, a minha situação não tá tão crítica quanto dessas pessoas que mudaram a vida delas através do altar, do sacrifício. E ali eu tinha ainda me sobrado uma caminhonete, na época que tava aliada, na época, 85 mil, eu tava vendendo ela pela metade do preço pra sanar um pouco das dívidas. E ali eu falei, essa oportunidade de eu subir nesse altar e fazer essa prova com Deus. E ali eu fui pro altar, coloquei esse bem no altar, e daquele dia em diante ali a minha vida começou a mudar, eu já comecei a ver a resposta de Deus, que o altar funciona. E aí, aquele período que eu não tava fechando contratos, que eu tava com muitas dívidas, eu já fechei um contrato na época de meio milhão de reais. Eu paguei as dívidas, recuperei a minha empresa, continuei fechando contratos, só que eu comecei a olhar pras minhas conquistas. Eu parei de olhar pro altar, parei de olhar o altar com aquele temor, com aquela disposição de obedecer. Então eu comecei a desviar o foco. Então me apoiei nas minhas conquistas, no que eu já tinha conquistado. E aí veio uma próxima campanha de Israel, e Deus naquela ocasião me pediu o meu sacrifício, que eu tinha ali, era a caminhonete, que era o meu xodó. Eu lembro na época que eu fui passear no shopping, e entrei numa agência de viagens, e comprei uma passagem pra um cruzeiro marítimo. O dia de eu embarcar era exatamente o dia de eu subir no altar. E aí eu virei as costas pra Deus, embarquei naquela viagem, naquele navio, e fiz a viagem. Até falo que o navio não naufragou, mas quando eu cheguei em terra firme, a minha vida naufragou. Porque ali no porto eu já tive uma resposta de um contrato que estava fechado, ser cancelado. O erro não foi eu não ter colocado a caminhonete no altar. O erro já começou lá de trás. Eu já não tinha aquele temor, eu já não fazia, já não tinha aquela comunhão com Deus, as orações. Eu já tinha tocado no dízimo, eu já tinha parado de ofertar, já comecei a ver a oferta com outros olhos, com malícia. Eu passei a servir a minha própria vida. Então eu parei de servir o altar e servir a mim mesmo. Fazendo os meus desejos, fazendo as minhas vontades, e não as vontades que Deus tinha pra mim. Eu comecei já a ver as percas. Aquela caminhonete que Deus tinha me pedido pra pôr no altar, eu perdi pra agiota. Os contratos que já estavam em andamento, fechado, começou a parar, as obras começaram a ser paralisadas. Cheguei numa estaca zero. Eu fiquei pior do que quando eu cheguei a primeira vez. Porque eu lembro que eu fui comprar uma Marmitex de 10 reais e o meu cartão recusou. O dono do restaurante falou, não pode levar, depois você acerta. E eu falo sempre que Deus não castiga. Quando eu parei de obedecer, parei de obedecer o altar, parei de ouvir a voz de Deus, isso foi uma consequência. O que foi pior pra mim foi a minha vida espiritual. O vazio que eu tinha. Isso era algo que, ainda que eu conseguisse, que eu conquistasse logo após, não ia suprir aquele vazio, aquela incerteza. Porque quando você tá longe de Deus, você vive na incerteza. E pedi pra Ele misericórdia, porque eu queria mudar aquela situação, eu queria sair daquela situação. E não tinha quem pudesse me ajudar. E foi o momento que ali eu despertei de verdade. Porque foi onde eu falei, poxa, Deus Ele mudou um dia a minha vida. Deus Ele teve essa misericórdia de mudar a minha história. Eu lembro que na época eu já não tinha mais nada, eu voltei pra igreja, eu lembro que eu fui a pé pra igreja. E eu morava um pouco longe da igreja. E eu fui a pé, eu cheguei naquele dia. E foi uma coisa tão forte, porque quando eu cheguei na porta da igreja, que eu vi o altar preparado pra mais uma campanha de Israel. Eu falei, poxa, olha como que Deus é maravilhoso. Porque eu cheguei uma vez na campanha de Israel, e mais uma vez eu tô retornando numa campanha de Israel. Quando eu olhei o altar e falei, não é valor somente que eu vou fazer ali, mas ali eu vou lançar a minha vida. Porque vai ser algo que eu não fiz, eu não tinha feito, colocar a vida. Então ali eu fiz um voto com Deus, junto com aquela entrega. Porque quando eu falo da entrega, do sacrifício, do valor, houve a entrega da vida. Porque eu vivia no pecado, prostituição, bebida, baladas. Então ali eu coloquei no altar. E ali eu falei, pra Deus entrar, pra Deus vir sobre mim, eu tenho que tirar essa sujeira de dentro de mim, pra que Ele venha habitar em mim. E ali eu fiz isso, eu sacrifiquei as minhas vontades, sacrifiquei o meu eu, os desejos. Coloquei tudo aquilo pra fora. E ali eu comecei uma nova vida. Ali, naquele momento que eu subi no altar, que eu coloquei não só o envelope, mas quando eu me lancei naquele altar, ali eu já desci diferente. Então Deus me deu a maior conquista que eu pude ter, foi a presença dEle, foi o Espírito Santo. Porque aquele momento que eu recebi o Espírito Santo, que eu tive a certeza que Deus estava ali junto comigo, o mundo poderia desabar. Porque o mais forte estava comigo. Então eu tinha essa certeza, eu tinha essa força dentro de mim. A certeza que eu ia vencer tudo e a todos. Na medida que Deus me dava, porque eu não peço nada em campanha de Israel, a única coisa que eu peço é que Ele me mantenha no altar. Que Ele me mantenha na presença dEle, com fogo dentro de mim. Como eu não faço pedido, porque se eu fizer o pedido pra Deus, eu vou limitar das bênçãos que Ele tem pra me dar. E assim, de fé em fé, honrando, obedecendo, Deus me deu até aquilo que eu nunca nem sonhava. Hoje eu sou um homem casado, uma esposa também do altar. Recentemente agora me tornei pai, que era um sonho. Então assim, hoje a gente tem uma família abençoada. Hoje eu tenho meus negócios, são vários negócios, são vários segmentos. A gente tem uma construtora, na época que era uma empresa quebrada, hoje é uma empresa bem estruturada. Deus tem nos surpreendido a cada campanha de Israel. Hoje nós moramos muito bem num condomínio bem localizado na nossa cidade. Recentemente eu comprei também um imóvel avaliado em mais de um milhão e duzentos reais. Tenho os nossos carros, carros das nossas empresas. Além de obedecer, eu tenho a preocupação de honrar a obra de Deus, de patrocinar o ganho de almas, construções de igrejas, em presídios. Hoje nossas empresas são colunas da casa de Deus. Hoje todas as nossas empresas são fiéis a Deus, são dizimistas. O que você tem que fazer nessa fogueira santa? Não é só o valor, não é só o dinheiro que você tem que colocar no seu envelope. Você tem que colocar a sua vida. Se você puder, entra dentro do seu envelope. Porque o que vai mudar a sua vida é a sua entrega. Junto com o seu sacrifício, mas a sua vida. Sacrificar a sua vida para Deus. Porque você agradando a Deus, não tem como Ele não te agradar. A sua vida é a sua vida.